do jipão e lá vai o tiago jane do bairro caminhou tentou passar passou para o primeiro passou para o segundo na sonegadiela o perigo atenção é o perigo ao gol então vai entrar agora o passe é gol 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 rock 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 gol um zero outra vez agora é goleada massacrante o menino rock vai receber o passe penetrou na praveja na raça chuta de perto a direita e agora passa passa pedregorando e vai para o fundo do gol fazendo de forma notável notável momento maior do futebol quando eram decorridos agora 38 minutos etapa cumprimento 4 para o cruzeiro 0 para o sergipe é o rock gol está tomando gosto pela rede o garoto 16 anos apenas e mais um gol com a camisa celeste agora a jogada do tiago merece aplauso a jogada do tiagão merece aplauso fez tudo e deu passe na medida para o vitor rock aí o rock tava lá de centro avante o tiago tava lá de ponta o rock cara a cara aí o rock gol não perdoa vitor rock lá dentro olha o quarto do cruzeiro é goleada aqui no sergipe cruzeiro 1 2 3 4 o rock